Esse aqui é o turkey, peguei uma caixinha dessa, uma pizzinha, e tá R$2,58, e é uma caixinha com um monte de coisinha dentro. 420 calorias, cara, meu Deus! 720 miligramas de sódio e o colesterol cai matando em 40 miligramas. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veranés e bem-vindo a mais um vídeo do canal Mastiga. É o seguinte, hoje nós iremos experimentar os embutidos, presunto, peito de peru, salame, tudo de mais barato nos Estados Unidos. Será que presta, rapaziada? Nós estamos aqui no Walmart, então se você é novo e tá chegando agora, eu peço uma chance que você se inscreva aqui nesse canal. Vídeo segunda, quarta e sexta, às 5h30 da tarde. Nós experimentamos tudo que é de mais barato nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que você vai amar. Se você quiser saber mais sobre minha vida aqui nos Estados Unidos, várias dicas de como morar, no primeiro link da descrição você tem acesso ao meu canal de vlog, o vlog do Rodrigão. E no meu Instagram, rodrigo.veranese, lá eu mostro pra vocês várias dicas quentinhas de como morar aqui também. Prova um pouquinho de comida lá antes de rolar aqui no canal. Então o que você tá esperando, hein? Não esquece não, primeiro link da descrição, você tem acesso a tudo isso. A gente tá no Walmart, então vamos nas partes dos frios achar. Estamos aqui então, chinelapinha no bagulho, né? Sempre, né? Gravando dois, três vídeos no mesmo dia. E vou direto agora no frios. Tá quase na hora de fechar o Walmart, são 10h40 já. Fecha 11 horas da noite, uma vergonha olhando fechar uma hora dessa. Nossa, cadê meu carrinho? Deixa eu buscar meu carrinho. Esqueci meu carrinho. Burro, cara. É o seguinte, rapaziada. Esse aqui, ó, é do vídeo anterior. Eu acho o vídeo posterior, né? Que é comida de furacão. Esse aqui é um saguadinho que eu peguei agora. Tá lá na promoção. É o novo modelo de Lay's, tá ligado? Eu posso fazer pra vocês um vídeo mostrando todos os sabores de Lay's. Esse aqui é novo, ó. Como vocês podem ver. New. Esse aqui é de três queijos. E agora a gente vai lá buscar os... Como é que fala? Os embutidos, presunto, queijo, essas coisas aí. Presunto, queijo? Eu acho que eu não sei, rapaziada. Queijo eu já experimentei pra vocês. Mas presunto, peito de peru, peperoni, as coisas que eles comem aqui. Vou mostrar tudo o preço pra vocês, o saquinho e tudo. Ó. Chinelapinha. E essa comida tá aqui porque eu tô gravando vários vídeos no mesmo dia, né? Ó, chegamos aqui na área. Como vocês podem ver, é uma opção muito grande, né? E aqui eu já consigo avistar uma porção menor. Então, tem aqui roast beef, eu acho. Aparentemente é um roast beef, né? Vai pra lá também. Tudo na faixa de quantos? 58 centavos roast beef. Esse daqui, corned beef. Bife de milho, eu acho. Sei lá. Corned beef, bife, sei lá, no milho. Tipo um salaminco, sei lá. Depois eu vou ver direitinho também. 72 centavos. Tem outro de 72 centavos aqui, que é honey ham. Que seria um presunto docecado, né? Um presunto com mel, vamos dizer assim, né? Eu falo presunto docecado porque não tem gosto de mel isso aqui. É doce só. Esse aqui é peito de peru com mel também, docecado. O mais barato até agora foi esse de 58 centavos. Então, eu já peguei esse. Vamos ver esse aqui também. Ah, já peguei roast turkey. Esse aqui, honey tongue, já peguei. Esse aqui, turkey, que é o peito de peru. Esse daqui, 72 centavos. É o frango, né? O peito de frango fatiado. E esse aqui, provavelmente, deve ser de 72 centavos também. Que é o salame. Olha o tanto de salame que vem. Quanto é essa que a gente já tem aqui? Vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acertou. Deixa eu ver se eu levo mais alguma coisa aqui pra gente aqui. Mais um embutido. Nossa, 3 dólares? Esse aqui era tão baratinho antes, cara. Quanto tá esse embutido aqui? Tá. Não, 402 é muita coisa. Quero selo Július mesmo. Acho que eu peguei os principais. Deixa eu ver aqui. Tem embutido mais barato que esse? Deixa eu ver. Aqui embaixo. Deve ter alguma coisa mais barata. É, rapaz. Deixa eu ver. Vamos procurar selo Július. Bem, eu acho que é isso, rapaziada. O resto é tudo mais carinho. Eu acho que eu não tô vendo nada mais na hora baratinho, não. Nossa, eu posso alimentar uma calabresa pra vocês no próximo vídeo, né? As calabresas mais baratas dos Estados Unidos pra saber se prestam ou não. É verdade. Gente, eu vou levar uma caixinha dessa aqui, ó. Tá? Peguei uma caixinha dessa. Uma pizzinha. E tá 2,58. E é uma caixinha com um monte de coisinha dentro. Olha, tem essa aqui também, cara. De peperoni. Pizzinha de peperoni. Vou levar também. Vou fazer essas duas caixas aqui, ó. Vou fazer um especial pra vocês. Tudo embutido, ó. Agora, vocês já sabem, né? Vocês já conhecem, né? Bora pra casa experimentar. E provar essas coisas deliciosas dos Estados Unidos. Segão! Tava com saudade de vocês, rapaziada. Porque quando fala de comida, ainda mais comida barata, selo Július, onde vocês decidem qual comida eu irei experimentar, eu fico muito excited. Fico muito animado, rapaziada. Então, não esquece. Eu comprei isso aqui porque vocês deixaram no comentário a sugestão que vocês querem que eu mastigue. O que eu mastigo é o quê? Um monte de bosta. Deixa aqui embaixo como é que eu vou comprar o bagulho pra ter que ser barato. Se não for selo Július, eu não vou comprar. Seguinte, estamos aqui com várias coisinhas que eu tô muito animado pra experimentar. Olha isso, gente. Olha isso, olha isso, olha isso. Vamos ler. Vamos comentar. Vamos experimentar. Isso aqui é legal porque isso aqui dá pra umas duas pessoas, né? Se for de gão, não. Porque eu pego um bagulho inteiro e coloco no pão. Mercadão de São Paulo. Metade quilo de mortadela. Rapaziada, é o seguinte. Eu comprei esses dois aqui extras pra vocês, que são dois embutidinhos também snack, tá ligado? Dois snackzinhos. Um de pizza e uma de pizza de pepperoni, que a gente vai experimentar. Dá pra saber se realmente esses lanchinhos valem a pena aqui nos Estados Unidos ou não. Eu vou pegar uma tesoura e a gente já vai provar, sem mais delongas, que eu não gosto de bagunça, tá ligado? A primeira que eu vou provar é esse salame aqui, ó. Esse salame, ele tem na faixa de 20mg de colesterol, 490mg de sódio, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha isso. Olha isso, rapazinhos. Esse aqui é o salame. Vamos ver se é presta ou se não presta, tá? Eu vou abrir aqui agora. Vamos ver o salame que a gente não quer jogar fora, né? Então, não é coisa perdida pra o mastiga, né? Tá vendo? Ele é italiano. Vamos ver se o salame barato presta. Hum! Ai, que delícia! De cara, nota 10! Não, é 10 mesmo, rapaze! Mano, que salame gostoso, barato e aprovado, tá? Super recomendo pra vocês. Tem um fedor de peito, quando você abre ele, fede um cheirão de bosta. Mas é só por causa do sódio ou os conservantes que tem aqui. Depois fica de boa. Recomendado, salaminho. Galileu! Rapaziada, é o seguinte. Olha o fedor de... Merda que solta, mano. Mas isso aqui é do sódio, fica tranquilo. O próximo que eu vou experimentar é esse daqui, tá? Ele possui colesterol 30mg, 530mg de sódio. Então, tem 9g de proteína. Esse aqui é um frango, tá? Peito de frango, né? Vamos dizer assim. Eu vou abrir aqui, ó. Isso aqui é legal, cara. Tipo, selo Jules demais, você que tá vindo pros Estados Unidos aí, vai pro parque, essas coisas, leva. Vou até tirar aqui, ó. Vai pros parques, ó. Dá pra uma, duas, três, um monte de pessoa, né? Se for selo Jules, né? Se for que nem eu, eu pego isso aqui inteiro e coloco no pão. Também, 5 centavos. Aqui, ó. Uma fatiazinha. Meu Deus do céu, rapaz. Peitar que nem um burro velho depois. Muito gostosinho. 10 também. Rapaziada, você acha que eu vou só de 10 hoje? Meu Deus. Agora eu vou nesse daqui, ó. Esse aqui é peito de peru com mel. Eles falam honey e mel, mas não tem nada de gosto de mel, rapaziada. Esse aqui é docicado. Ele tem 30 miligramas de colesterol, 590 miligramas de sódio, tá? Então eu vou abrir aqui. Ah, abrir aqui. Tem um bagulho pra abrir aqui e eu abrindo de tesoura. Olha isso. Vamos tirar? Olha o tanto de fatia que vem. Tudo isso? Olha o tanto de fatia que vem. Isso aqui é o com mel. Fatia toda mesmo. Hum, hum. Eu vou na nota 7, porque de mel não tem nada. Mas não é ruim. Se você gosta de alguma coisa mais docecadinha, sabe? Então eu recomendo pra vocês esse daqui, tá? Ele é muito bom. Só que eu vou na nota 7 porque fala que é mel e não é mel nada. Vamos dar like! Rapaziada, esse aqui é de bife. Fala que é de bife, né? Vamos bem aqui pra vocês, né? Que eu gosto de mostrar bem. Ele tem 100 calorias, 45 miligramas de colesterol e 600 miligramas de sódio. É, aqui o negócio é bonito. Ah, tá aqui que eu pego a tesoura, você tem negócio de cortar aqui, né? Olha que fácil. Então vamos pegar o embutido de bife. Olha isso aqui. Parece com salame, né, gente? É verdade. A textura. Uma salmoura. Vou dar nota 6. Nota 6. Porque não é ruim. Esse aqui é um presunto docecado. Um presunto de honey, né? Presunto com mel. Fala como você quiser. Ó, já é bonito, cara. Vamos tirar aqui, só pra vocês terem uma noção. Ó, parece um presunto. Tá tudo muito igual. Nota 9. Porque não tem nada de doce aí. Outra vez? Rodrigão, mas você não gosta de doce? Não gosto, mas eu gosto de ver o que o bagulho da embalagem fala é verdade ou não, né? Peito de peru. Vamos assistir peito de peru. Ele tem 90 calorias, esse pacotinho. Tem 30 miligramas de colesterol e 590 miligramas de sódio. Vamos ver se o peito de peru presta. E eu acredito que sim, ó. Esse aqui é o peito de peru. No Brasil é bonitinho, né? Mas esse aqui é um peito de peru de pobre. Esse é o Júlio, tá ligado? Que ele não é um peito de peru do rico. Esse aqui é o de pobre. Vamos ver. Nota 10. Por que nota 10, Sandrinho? Porque eu estou surpreendido com essas comidas baratas, rapaziada. A gente fala pobre, né? Pra você que tá chegando agora nesse canal. É isso, moleque esnobe? Não é, rapaziada. É uma coisa que pegou no canal, né? Então a gente tem essa mania de falar pobre, que tudo que a gente mostra é baratinho. Então fica tranquilo, nos dê essa chance aí. Se inscreve no canal. Eu tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo daqui, rapaziada. A gente só fala coisa de pobre, que é uma coisa que pegou no canal. Esse daqui é um corned beef, né? Acho que é milho com bife aí. Ele tem 100 calorias. Ah, vai ter 5 miligramas de colesterol. E 600 miligramas de sódio. Então vamos abrir. Olha, gente. Que diferente. Nossa, isso aqui é bem roast beef mesmo. Ó. Salmoura? Meu Deus. Agora a gente vai fazer esses testes aqui, ó. Olha que bacana. Eu tenho dois desses daqui, né? Esse aqui as crianças gostam bastante, né? Que... Vamos abrir aqui primeiro, né? 310 calorias tem isso aqui, rapaziada. Não sei se é pizzinha. Olha, velho. Já é um com suquinho. Olha que bacana, cara. E esse daqui? Deixa eu ver como é esse daqui também. Olha, vem o suquinho capu. Olha, rapazi. Ah, aqui dá pra gente montar pizzinha. A gente mesmo monta. Olha que legal. Agora eu vou tirar aqui. Vou tirar isso aqui. Vou remover. Olha que bacana. Vem o queijo. Vem o peperoni. E vem o chocolate, cara. Olha que isso. Que legal. Vamos aqui abrir. Oh, meu Deus do céu, rapazi. Olha que legal, gente. Vem o chocolatinho da Crunch, que é uma delícia, né? Vem o molhinho. Dois chocolatinhos. Vem o molho. A pizza. Duas pizzas. Tá vendo? Essa aqui vem três. Por que essa aqui vem duas? Acho que vem faltando. Eu vou ligar pra eles sem reclamar. Vem o molhinho e o peperoni. O que a gente faz? A gente pega aqui o molhinho. Corta. Ó. Pega os molhinhos aqui na pizzinha. Agora o pizzaiolo vai entrar em ação. Que não sabe nem cortar um plástico decente aqui. Olha lá. Vamos cortar aqui. Ó, pizzaiolo nato, rapazi. Vou fazer duas. Porque eu tô querendo comer duas, ó. Nem sei o lado que vai o negócio. Acho que tem esse furinho pra entrar o negócio na pizza, né? Mas vá, mas vá. Vou colocar queijo aqui. Olha, madona mia. Com duas pizzinhas cabulosinhas. Vamos colocar. Vou fazer um de peperoni. Vou encher de peperoni aqui. Pega o bagulho de peperoni. Coloca mais peperoni que o queijo em cima, assim, ó. Aí pega mais esse aqui, que é o de... Nem sei o que que é. O outro é peperoni. Só porque o peperoni é diferente um do outro. É um peperoni mais vagabundo esse aqui. Então vamos experimentar os dois, né? E eu vou falar pra vocês um pouquinho. Enquanto vai pro micro-ondas. Aí mete mais queijo em cima, assim, ó. Mais queijo aqui. O que eu faço agora? Eu pego um prato. Boto aqui no prato. Enquanto você vai dando like. Pra se inscrever no canal. Vou metendo aqui. Deixa eu ver. Que pizza que eu peguei é essa daqui. Essa aqui é uma pizza de peperoni. E essa aqui é uma pizza de peperoni. São de marcas diferentes. Por isso, ó. Olha aqui, gente. Essa daqui, ela tem aproximadamente 420 calorias, cara. Meu Deus. 720 miligramas de sódio. E o colesterol cai matando em 40 miligramas. Essa aqui, ó. Essa aqui tem tudo isso de calorias que eu falei. E essa aqui, que é a mais branquiçada aqui. Ela tem 310 calorias, 390 miligramas de sódio e 15 miligramas de colesterol. Bem menos. Então vamos no micro-ondas. Maravilha, rapaze. Uma bagunça só. Então, não esquece não. Vai deixando o dedo no likezão pra nós. Porque tudo que vocês pedem, nós fazemos. E aqui é tudo ao vivo, ó. A gente vai fazendo o bagulhinho. A gente vai beliscando. Olha só quanta coisa aqui pra vocês. Então, enquanto ficar pronto lá. Dê essa moralzinha pra nós. Se inscreve no canal, rapaz. Ó, as pizzinhas. Cheio de pão. Ó, pra você ver como é. Vem cá. Essas aqui são as pizzas, ó. Tá vendo só? Essas aqui são as massinhas de pizza. E esse aqui é o molhinho, gente. Vamos experimentar o molhinho pra ver. Enquanto fica pronto lá. Nossa, que delícia de molho. Pro molho. Já ganhou a meia nota, tá? Mas calma. E aqui tem o queijo. Aqui é um queijo americano. É a mussarela, né? Mas a mussarela deles não é que nem a nossa. Nossa do Brasil é mais gostosa. Agora já tá pitando ali. Quase pitando. Foi um minuto, coloquei. Vamos ver. Aquela se tá caindo. Nossa, gente do céu. Meu Deus do céu, rapazinho. Eu fico doido com essas coisinhas. Meu Deus do céuzinho. Olha isso. Vamos experimentar. Se tem gosto de pizza realmente. Uh, quente, hein? Micrones do bom, hein, rapaz? Olha. Olha. Tô experimentando essa aqui. Meio doce cada. Vamos ver a outra. Vamos ver a outra se presta ou não. Bem melhor. Para essa, a minha nota é 5. Para essa, minha nota é 9. Então, olha aqui. Para essa caixa aqui, ó. Que eu acabei de experimentar, que eu amei. Foi essa daqui, ó. Essa caixa aqui. Aprovadíssima, ó. Aprovadíssima. Uma delicinha. Essa aqui, ela é bem fraca, tá? Dessa marca aqui, ó. Quero saber de vocês. O que é que a gente vai mastigar no próximo vídeo? É você que decide aqui nos comentários. No meu Instagram, rodrigo.veronese. A galera já viu antes de você. E se você quiser saber e acompanhar minha rotina aqui nos Estados Unidos, o vlog do Rodrigão é o primeiro link na descrição, que é o meu canal de vlog. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Amo vocês. Fui.